Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês nesta manhã abençoada. Reunimos-nos aqui com o coração transbordando de gratidão e esperança, pois sabemos que o nosso Deus é fiel e amoroso e Ele jamais nos abandona. Neste novo dia que se inicia, vamos clamar pela presença e bênção do Altíssimo, pois Ele é a nossa fortaleza, o nosso refúgio e a rocha sobre a qual construímos nossas vidas. Que a sua infinita misericórdia nos sustente a cada momento, enchendo-nos de fé inabalável para enfrentarmos os desafios que virão. Irmãos e irmãs, tenhamos a plena convicção de que o nosso Deus é maior do que qualquer adversidade que possamos enfrentar. Sua palavra nos assegura que aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Que essa verdade penetre profundamente em nossos corações, enchendo-nos de coragem e determinação para seguirmos em frente, confiantes no seu plano perfeito para as nossas vidas. Ó Pai Celestial, nós te louvamos e te adoramos, pois tu és a nossa esperança e a nossa salvação. Confiamos plenamente em tua promessa de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que essa certeza nos encha de paz e nos inspire a confiar em teu propósito, mesmo quando as circunstâncias parecerem adversas. Senhor, pedimos que nos proteja e nos revele tua vontade para o dia de hoje. Que tua palavra seja uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho, iluminando o nosso entendimento e fortalecendo nossa fé. Concede-nos a sabedoria para discernir teus planos e a coragem para obedecê-los, para que possamos caminhar em tuas veredas de retidão, confiantes de que tua mão nos guia e teu favor nos acompanha. Ó Deus, fortaleça nossa fé e enche-nos de esperança. Que possamos olhar para o futuro com confiança, sabendo que o teu amor e a tua providência nunca nos abandonarão. Pai amado, nos inspire a sermos testemunhas vivas de tua bondade e fidelidade, refletindo tua glória e atraindo outros para ti. Ao encerrarmos esta oração, queridos irmãos e irmãs, que nossos corações estejam transbordando de gratidão por chegarmos mais perto de Deus. Que estejamos mais fortalecidos em nossa fé, revigorados em nossa esperança, prontos para enfrentar os desafios que o dia possa trazer. Que a bênção do Altíssimo esteja sobre nós, nos guardando e nos guiando para cada passo que dermos. Amém. Se você foi tocado pela presença de Deus nesta oração, se sentiu o calor do seu amor envolvendo o seu coração, convido você a se inscrever em nosso canal. Aqui você encontrará mais orações como esta, para nutrir a sua alma e fortalecer a sua fé. Não perca a oportunidade de fazer parte do nosso grupo de inscritos, que dão e recebem amor e esperança. Escreva-se agora mesmo e junte-se a nós. E aí E aí E aí Tchau, tchau.